Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu venho trazer esse vídeo aqui pra vocês um pouco desesperado Porque eu vou explicar o que vai acontecer com o YouTube a partir de um certo momento Foi aprovado na União Europeia, não foi no Brasil nem nos Estados Unidos nem na Ásia, foi na União Europeia Uma lei chamada Artigo 13. O que significa esse Artigo 13, meus amigos? Significa o seguinte, por exemplo, um artista criou uma música e colocou no YouTube Obviamente os direitos autorais daquela música serão de determinado artista Esse artista que eu vou dar o nome de X, ele utiliza a música e tem a monetização de acordo com as visualizações dele Eu vou e faço um vídeo colocando a música desse artista com o nome de X no meu vídeo Obviamente que ele tem todo o total direito de me processar e ganhar e lucrar sobre mim A partir do momento em que esse artigo 13 for realmente finalizado É... em vez desse artista processar É... em vez desse artista está... Então gente, em vez desse artista está processando a mim Ele vai processar diretamente o YouTube E o que que isso acarreta? Simples galera Vamos chover processos em cima da plataforma do YouTube Um artista pequeno, obviamente, não vai comer tanto dinheiro do YouTube Agora vocês me dizem Aí um artista grande com nome Quantos milhões ele não vai comer do YouTube no processo? Agora vocês me dizem mais uma coisinha Quantos artistas não são plagiados no YouTube Ou quantas músicas não são utilizadas em outros vídeos de forma ilegal Exatamente Milhões Milhões Então meus amigos Você imagina essa quantidade gigantesca de processos caindo sobre as costas do YouTube O YouTube vai sumir O que acontece com isso? Que uma das principais meios de propagação de mídia No mundo inteiro, que é o YouTube Vai deixar de existir Nós sabemos que hoje em dia As pessoas preferem assistir um Netflix ou um vídeo no YouTube Do que assistir uma TV a cabo, coisa do tipo E o YouTube é um gigante Tanto no meio musical No meio cinematográfico No meio da indústria de games E recebendo essa quantidade giga de processos O YouTube vai a falência Não tem empresa que suporte isso Por mais que o YouTube seja bilionário Não tem como suportar isso E é isso que esse artigo 13 da União Europeia vai fazer E vai acabar com o YouTube Simplesmente Os primeiros a serem prejudicados logo de cara Serão os pequenos canais como os meus Pequenos e médios canais Ou melhor, micro canais como os meus Os pequenos canais entre 10 mil, 50 mil inscritos Os médios canais de 100 mil inscritos a 1 milhão E os grandes canais logo depois De milhões para milhões Simplesmente vai acabar O YouTube vai ser desintegrado Então Todo o conteúdo que já foi postado no YouTube Vai vir a sumir Todo o conteúdo de áudio Vídeo Imagens Seja lá o que for Vai sumir Então Isso é uma coisa muito ruim Para quem trabalha Para quem tira Seu sustento do YouTube Se você ganha muito ou pouco Não importa E isso é ruim Porque as grandes empresas Vão poder Por exemplo aqui no Brasil O que isso reflete aqui no Brasil Além, claro, de várias pessoas perderem emprego Isso vai refletir diretamente Nessas empresas De prestadoras de serviço Como Net Sky Essas empresas prestadoras de serviço Obviamente Se você não tem o Netflix Ou YouTube Você vai querer assistir um filme Ou você vai alugar um DVD Que ninguém mais faz isso Ou você vai Para uma TV a cabo Para essas empresas Isso é o céu Agora para nós Que muitas das vezes Preferimos Imensamente mais ficar no YouTube O dia todo Ou Netflix Do que assistir essa porcaria É complicado Então é isso Que o artigo 13 Vai trazer E eu espero Sinceramente Que Vocês tenham entendido A gravidade Que será Esse artigo 13 É E eu espero A vocês Sinceramente Que Não tem o que se fazer Não tem o que ser feito Do jeito agora E a gente Responder Pelo aquilo que a gente nem faz Se você por acaso Utilizou muito conteúdo Que não é teu Mesmo que você tenha Burlado os direitos autorais Mudando pitch De determinadas músicas Para colocar nos teus vídeos Você pode dando adeus Ao seu canal Porque com certeza Ele vai ser excluído Se você por acaso Utiliza gifs Memes Ou seja lá o que for De outros canais Você pode dando adeus Ao teu canal Porque ele vai ser excluído Isso quer dizer Que esse canal aqui Que vocês estão escutando Vai ser excluído Vai E mais E mais E mais E mais E outros canais Isso é muito triste Mas é isso aí galera É o fim Não da internet Mas é o fim De um dos grandes Gigantescos da internet Que é o youtube Sim É uma plataforma porca Sim É uma plataforma Que não respeita a gente Sim É uma plataforma Que é toda escrota Em vários aspectos Sim 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 Mas cara Ruim com ela Pior sem ela Então é isso aí O presente de natal Que eu deixo pra vocês É essa bomba E eu espero aí Que vocês comecem A querer se conformar Que se nada for feito Que não depende de nós Em nada Se nada for feito A gente vai perder o youtube Isso aí galera Valeu e falou Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Fui Eu vou ficando por aqui